É o seguinte, você viu aí, né? A gente começou o programa com uma mãe, Ivete Sangalo, que comandou a virada em Salvador. Rapaz, que mulher, viu? Ivete Sangalo é demais, não tem jeito. Olha, a noite foi com muita atração também, tá? E teve um garotinho de 7 anos que roubou a cena. Roda aí. Sol, verão, relaxa, esquece, é sol, coisa linda, esquece, é sol. O cantor Lincoln Senna foi a primeira atração do quarto dia do festival Virada Salvador. Ele agitou o público com sucessos do Pagode Baiano e do Axé. E, claro, não poderia faltar a Locomotiva, que acabou embalando a festa na Arena Daniela Mercury. Na sequência, foi a vez do rapper Xamã subir ao palco. Essa foi a primeira vez que o cantor participou do festival Virada Salvador. No repertório, ele cantou os sucessos da carreira, como Malvadão e Deixe-me. A terceira atração da noite é bem conhecida dos baianos. A dupla sertaneja Jorge e Matheus. Eles enfileiraram sucessos cantados por milhares de pessoas na boca do Rio. E por falar em clássicos, quem veio depois foi Bel Marques, o Titio Bel. Ele transformou o festival Virada Salvador em um circuito do carnaval. Deu pra sentir um gostinho de como vai ser a folia em 2024, pela voz de um dos ícones da festa no Brasil. A música foi lançada recentemente em parceria com a cantora Ludmilla. e colocou a multidão pra sair do chão. Ela só parou de cantar pra comandar a contagem regressiva e receber com todas as boas vibrações o ano de 2024. Ivete comemora 30 anos de carreira e o repertório foi especial. Teve música do período em que esteve no comando da banda Eva, além de hits da carreira solo. No total, Ivete Sangalo cantou mais de 30 músicas. Ah, já foi, Ego Vevetta! E ainda teve esse momento especial. O pequeno Daniel Levy, de apenas 7 anos, foi chamado pela cantora para dançar no palco do festival Virada Salvador. E o que ele trocou? Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Quebra, pai, eu!